Então primeiro eu vou fazer um básico, vou fazer uma margarida, não tem muito mistério não. A arredondada e a parte de baixo mais fininha, e isso a gente vai fininha, a arredonda e mais uma aqui, fazer o miolo, o miolinho amarelo, fazer uma folhinha verde, um pouco de verde, e eu faço verde, se quiser um verde mais escuro pode fazer um pouco, mistura, já dá um verde um pouco mais clarinha, vamos fazer uma outra aqui do lado, puxou, puxou para os lados, e depois puxa mais um para o acabamento, vou fazer o acabamento, então é só circular com cuidado, e aí é só ir circulando, um pouco mais complicado, então é melhor circular de cá para cá, e de cá para cá, muito fácil também, é só vir aqui e pegar um pouquinho mais de verde, não tem problema, do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, vou fazer do lado de cá também, uma folha, vou deixar um pouco mais claro, aqui, agora, para a e dois olhinhos e uma boquinha assim também na flor, que fica bem bonitinho. E aí E aí E aí E aí